Agora cita o grave É o DJ DJ Felipe CWB Aqui falamos pouco Mas mostramos muito Você é o sol da linha que saiu Cadê você que ninguém viu Agora que ficou sabendo Que eu tô com a turma bebendo Vem falar que é feio Feio é perder uma mulher Gostosa desse jeito Quem foi que disse Que vou ter que não ser mulher O sorpreendente é meu Eu sofro onde eu quiser Desceu a dose Atrás da outra E bora ver quem continua em pé Quem foi que disse Que boteco não é pra mulher O sorpreendente é meu Eu sofro onde eu quiser Desceu a dose Atrás da outra E bora ver quem continua em pé Quem foi que disse Que boteco não é pra mulher O sorpreendente é meu Eu sofro onde eu quiser Desceu a dose Atrás da outra E bora ver quem continua em pé Quem foi que disse Que boteco não é pra mulher O sorpreendente é meu Eu sofro onde eu quiser Desceu a dose Atrás da outra E bora ver quem continua em pé A barrava precisa do copo O copo precisa da mesa A mesa precisa de mim E eu preciso da cerveja Igual eu preciso dele Na minha vida Mas falto mais Eu vou atrás Mas ele pisa Então já que é assim Se por ele eu sofro Eu sofro sem pausa Quem quiser me amar Nome vai sofrer nessa vaca Quem eu quero Não me quer Quem me quer Não vou querer Ninguém vai sofrer Sos assim Todo mundo vai sofrer Quem eu quero Não me quer Ninguém vai sofrer Ninguém vai sofrer Sos assim Todo mundo vai sofrer Só vocês assim Quem eu quero Não me quer Nem me quer Não vou querer Ninguém vai sofrer Sos assim Todo mundo vai sofrer Quem eu quero Não me quer Nem me quer Não vou querer Ninguém vai sofrer Sos assim Todo mundo vai sofrer Ninguém vai sofrer Sos assim Marinheta aqui com você E Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer É o... DJ Felipe CWB Aqui não desliga Nem com reza brava Vamos lá Só enxergo a cara Porque eu não quis passar meu telefone pra ninguém Outra Mesmo por que que eu corri pro banheiro Quando alguém colocou o seu nome Foi um sorriso Parece que eu ainda não tomo nome pra viver Pra sair Pra viver Ainda solta o céu Adivinha quem ainda não te esqueceu Em meu coração Nem eu Ainda solta o céu Adivinha quem ainda não te esqueceu Em meu coração Nem eu Nem eu Nem eu Nem eu Ainda solta o céu Adivinha quem ainda não te esqueceu Em meu coração Nem eu 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 admin Ela me fez Comprar um carro Logo eu que amava meu cabalo Ela me fez Credo Vó Hahaha Frita véi arada Música Música Vamos lá. Vamos lá. Música Música Sobraram só pitucas de cigarro, que pataçou no chão. Música 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 Vamos lá. Música 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 Coração se irritou, perdeu a paciência, seu quase amor pode dar meia volta. Música 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 Diz que todo homem cai e que todos são iguais, mas eu não, eu não Não sei como dizer eu te amo depois de uma traição Não me vejo tocando outro corpo vivendo uma relação Diz que todo homem cai e que todos são iguais, mas eu não, eu não, eu não Não sei como dizer eu te amo depois de uma traição Eu me vejo tocando outro corpo vivendo uma relação Diz que todo homem tá, e que todos são imagens, mas eu não, eu não Quem vê pensar que eu tô bebendo aqui sozinho Nem vê que minhas bancadas tão na mesa Sentadas comigo Pego o celular e deslizo pra cima Tento reviver as mensagens antigas Nasce esse áudio de bom dia Chega-se amanhã de manhã Seria um dia tão lindo A sua voz sorrindo Desse tempo eu era um motivo E a partir de agora, sinta a pressão Jogaria o que tem nesse lindo no rato Se eu pudesse corrigir o passado Eu queria fazer essa pinga parada Pra ver os seus braços cruzando as malas No entanto eu tô cruzando os dedos Jogaria o que tem nesse lindo no rato Se eu pudesse corrigir o passado Procaria o passe, essa pinga parada Pra ver os seus braços cruzando as malas No entanto eu tô cruzando os dedos Jogaria o que tem nesse lindo no rato Corrigir o passado Trocaria o que tem nesse lindo no rato Pra ver os seus braços cruzando as malas No entanto eu tô cruzando os dedos Pra não ter esse áudio Quem é que pensa que eu tô bebendo aqui sozinho? Quer ficar comigo e quer Mas sabendo que meu coração não aceita a tua história não Eu te mando uma passagem só de vinda Pode vir, mas fica Pode vir, mas fica Promete Que eu baixo minha guarda E faço questão de apanhar E deixo teu sorriso me nocautear Tô querendo um começo que não tem fim Que fique claro tem que ser assim Bateu na porta tem que gritar Abraçou tem que beijar Ai ai Se dormir tem que ficar Ficar uma vida Ficar uma vida Bateu na porta tem que entrar Ai ai Abraçou tem que beijar Ai ai Se dormir tem que ficar Ficar uma vida Ficar uma vida É entrada Sem saída É entrada sem saída Riqui Margeão Só no mar que eu não falei Só pra geral ficar sabendo Eu não tô aqui, eu tô dormindo Cachorro na coleira também pode passear Eu tô curtindo Só com minhas meninas, desce cerveja Tô cheio de buceria Pode fazer vídeo, tirar salva e sair Imagina o caminho Vamos lá É pico mais, dança com mais Só não marca nós, só não marca nós Tudo com mais, de tudo mais Só não pode marcar, se não for eu estou É pico mais, dança com mais Só não marca nós, só não marca nós Tudo com mais, de tudo mais Só não pode marcar, se não for eu estou Só não pode marcar, se não for eu estou Eles só querem uma boa noite com você Algumas horas no seu corpo pra fazer aquilo Você na cama é um objeto de prazer Mais um troféu na estante faz Aí, concorrência Sinta a verdadeira pressão do som automotivo Não sei o que é pior Não sei o que é pior Não sei o que é pior Você tá indo onde? Você tá indo onde? Corre não Corre não Vem cá Aprenda a respeitar É o Felipe CWB Prepare-se, porque vem aí Diretamente de Curitiba, Paraná Aprendi a te esquecer Agora viu que eu tô fazendo falta Tudo o que eu fiz nada valeu Agora vou fazer pra quem se pode a porta Que você fechou Ela chegou metendo o pé Sabe como é Acho que não, né? Aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é Acho que não Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto você não cresce Algumas vidas Pra cima de amor Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto você não cresce Algumas vidas Pra cima de amor Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela aguentou Você tá aí, ela tá aqui Enquanto você não pensa em algum momento te presta de amor Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela aguentou Você tá aí, ela tá aqui Enquanto você não pensa em algum momento te presta de amor Aí já me interessa de menina pra mulher Sabe como é, eu tô chiquitando Já namorou o noivo, já morou junto o lago Já conheci sua mãe, o seu pai, seu avô Já adotando um cachorro, já teve a sem um do outro E não dá nem pra negar Que os nossos pega de outro mundo Mas a gente já tentou de tudo A gente já tentou de tudo pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance é individual Será sua, eu na minha, tem saudade, campainha Eu entro no seu quarto, mas eu entro na sua vida A gente já tentou de tudo pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance é individual Será sua, eu na minha, tem saudade, campainha Eu entro no seu quarto, mas eu entro na sua vida Mas já saquei que o nosso lance é individual Será sua, eu na minha, tem saudade, campainha Eu entro no seu quarto, mas eu entro na sua vida A gente já tentou de tudo pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance é individual Será sua, eu na minha, tem saudade, campainha Eu entro no seu quarto, mas eu entro na sua vida Eu entro no seu quarto, mas eu entro na sua vida Eu entro no seu quarto, mas eu entro na sua vida Vamos lá Eu entro no seu quarto, mas eu entro no seu quarto, mas eu entro na sua vida Vigar sem ela Se toda ela sobra meu amor O sol da limpeza O sol da minha mente Procure na praça Pensando nela Se toda você já deu a fim Basta do tempo Faça tudo pra mim Mas não me deixe Vigar sem ela Se toda ela sobra meu amor O sol da limpeza O sol da minha mente Eu durmi na praça Pensando nela Seu paz ou seja meu amigo Basta do tempo Faça tudo pra mim Mas não me deixe Ficar sem ela Toda noite vem buscar meu coração Levar o meu amor pra sua coleção Seu vício é dominar Seu toque é fatal Me ama como louca que parece real Quando nasce o sol Quando nasce o sol Eu olho para o lado Me vejo no espelho Meu corpo está marcado Ela já foi embora Sempre na mesma hora Provaram pro sabor Mas na noite ela volta Eu sei que vou te esperar mais uma vez Dentro do quarto em minha cama Mais uma vez Me entregar o seu veneno Já sabendo que não ama Mesmo sabendo que não ama Por que é tão maldita A malada a noite dos meus sonhos A mulher que me faz perder o sono Que nem vai assaltar e ficar Por que é tão maldita A malada a noite dos meus sonhos A mulher que me faz perder o sono Que nem vai assaltar e ficar Por que é tão maldita A malada a noite dos meus sonhos A mulher que me faz perder o sono Que nem vai assaltar e ficar Por que é tão maldita A malada a noite dos meus sonhos A mulher que me faz perder o sono Que nem vai assaltar e ficar Por que é tão maldita A malada a noite dos meus sonhos A mulher que me faz perder o sono 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 Chamou, 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 cair É isso que assombra a sua vida Chamadas não atendidas E todas as lembranças já vividas Foram esquecidas Chamou, chamou, até parou pro lado E você apaixonada e do outro lado Chamou, chamou, até parou pro lado E você apaixonada e do outro lado Chamou, chamou, até parou pro lado E você apaixonada e do outro lado Chamou, chamou, até parou pro lado E você apaixonada e do outro lado Chamou, chamou, até parou pro lado E você apaixonada e do outro lado É o DJ, Felipe CWB, destruindo a concorrência. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL